Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. No Evangelho de hoje, Jesus ensina a respeito do perdão, um gesto pessoal, que exige maturidade e desapego completo. O ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, possui uma natureza social, que o permite auxiliar o próximo em suas limitações e dificuldades. Ao longo dos relacionamentos, é comum a ocorrência de palavras, atitudes ou omissões, que deixam feridas profundas nas almas. Nos relacionamentos interpessoais, mesmo entre pessoas íntimas, as palavras e atitudes são conduzidas por emoções. Nós somos seres emocionais, e podemos ser afetados por sentimentos bons, que nos exaltam, e sentimentos ruins, como o egoísmo, a vaidade, a cobiça, etc., capazes de machucar a alma. O perdão é um exercício íntimo, de cura espiritual. Na prática, a pessoa que consegue perdoar fica livre de um fardo na alma. O perdão não é um sentimento. Ele é uma decisão. Ele é usado pedagogicamente por Deus para nos ensinar a vivenciar o amor incondicional. No Antigo Testamento, predominava em todas as culturas, a lei de Italião, prevista no Código de Hammurabi, ela dizia, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Jesus revoluciona diversos conceitos sociais e culturais. Aquele é enfático, perdão incondicional. 70 vezes 7. Trata-se de uma revolução interior, que tem reflexos exteriores, e provoca uma mudança sociocultural irreversível. O perdão é o oposto da vingança, do egoísmo, da justiça com as próprias mãos. É um olhar semelhante ao de Deus, compassivo e amoroso. Perdoar não é um sinal de fraqueza, mas de força e de libertação. É um romper de correntes. É liberdade emocional, afetiva. Muitas pessoas fazem palestras sobre a mente de Cristo. Mas somente o perdão nos torna semelhantes a Ele, pois quem não sabe perdoar, não consegue amar. Que as palavras do Santo Evangelho de hoje atinjam profundamente o seu coração, e lhe tragam a força do Espírito Santo para conseguir perdoar e se libertar. E que a partir de hoje, as palavras da oração que Jesus nos ensinou, tenham um novo sentido em sua vida. Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Amém. Que o Deus que te perdoou com o sangue de seu Filho te abençoe e te liberte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.